Olá gente, sou a Cici, sou chinesa da China mesmo, inclusive estou na China e filmando a China para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, acende o selinho para acompanhar nossos vídeos da China, ok? E aqui? Eu sou o Lucas, sou o brasileiro do Brasil mesmo, mas agora na China, aqui junto com a Cici. E hoje a gente vai encontrar mais brasileiros. Oba, Cici! Mais brasileiros e chineses. Vamos lá? Quem a gente vai encontrar, já já vocês vão saber, porque ela já está esperando a gente na saída B. Olha o sol, Cici. Olha a Cici segurando uma blusa bem quente, vestindo outra blusa bem quente. Eu falei de manhã para ela, falei, vai fazer sol, vai fazer calor. Não, 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 hoje menos de 20 graus. Não, é que eu quero usar essa blusa, é minha blusa nova. Ah, você quer ficar bonitona com a sua blusa nova, é isso? Oi! Oba! Oi, tudo bem? Prazer! Tudo bom, e o câmera bem? Oi, tudo bem? Chegamos, essa é a Camila, pessoal. Quem não conhece a Camila, essa é a Camila. Oi, eu sou a Camila, sou brasileira, obviamente não. Sou brasileira do Brasil mesmo. Sou brasileira do Brasil mesmo e moro na China há 5 anos. E agora a gente encontrou a Cici e o Lucas aqui na China. Olha que legal. E o que você está tomando aí? Eu estou tomando já um chazinho, é um chá verde com maracujá, típico chinesinho assim. Agora eu estou com sede e fome. Agora a gente vai para a casa do Ivory e essa região aqui é muito legal, ela se chama Hightech Park. Vocês viram com os velhos modernos que estão armas aqui e era só uma aqui, era uma pequenininha. E acho que uns 10 anos começaram a construir e agora grandes empresas, e até vocês podem ver do outro lado, grandes empresas de tecnologia. Aham, tem os escritórios aqui. Olha o tamanho dos prédios que tem ali. Esse aqui hoje tem uns 60 andares. Olha só, olha o tamanho desse prédio, 60 andares. E aí é legal porque mesmo que eles construíram esses prédios novos, eles ainda mantiveram um templo ali. Ah, que legal. Então tem essa mistura do tradicional da China e os prédios bem modernos. Bom, agora a gente chegou ao prédio do Ivory. Falou que ali mora 41 andares. Nossa, tem um cara saindo com uma moto elétrica de dentro do elevador. Só na China mesmo. Cara, e só na China mesmo você tem um sagão de elevador lotado num domingo. Mas se você parar pra pensar que esse prédio deve ter sei lá quantos andares, vamos ver quantos andares tem esse prédio. Ih, tem 44 andares. E a gente tá indo pro 41. Não, 44 não é um número muito bom não, hein. Fica mais perto. Fica mais perto. É verdade, porque não faz 45. Pois é. Ó, aqui a gente agora tá no andar 20, 21. Lá baixinho ainda. Tchau meu amigo, um beijo. Nossa, dá um treco no ouvido de vocês? Não. Imagina eu morar aqui, subir, descer isso todo dia, meu ouvido ia ficar meio doido. Aqui chegou agora. 41, oba. Olha aqui a vista. Ah, Fê Maria. Olha aqui onde a gente tá. Imagina você morar no andar 41, Cici. Vocês vão ter que morar aí. Tem que ver ali, ó. Ai, segura meu óculos primeiro. Cici é um tipo de pessoa que não pode ficar sem óculos. Gente. Ah, Fê. Segura a câmera. Ai, meu Deus. Olha o medo. Agora todo mundo sabe que o Ivory mora no andar 41, na China. Ivô, o Gugu tá chegando na tua casa. Bem-vindos. Olá. Oi. Oi. Que bom TV. Opa. Tão filmando. É o Gugu na minha casa. Entra. Bem-vindos ao lado do celular. Tudo bom? Como é que tá? Tranquilo. Gente, tem uma vista ali também. Ai, olha a sua casa. Pode filmar? Pode filmar, já filmando. Tem que ver com a câmera. É o muro pela casa. Dá licença. Lá fora eu já testei, mas agora vamos segurar meu óculos. Ah, tá medo. Nossa, tá muito medo. Meu Deus. Isso é a vista de 41 andares pra baixo. Nossa senhora. E aquele prédio? Agora nem pareceu muito alto, né? Ah, parece que a gente tá baixo agora. Cara, um prédio de 12 andares nessa cidade deve ser um prédio térreo quase. Ah, a gente trouxe. Pega aqui. Um presente. Um presente pra entrar na casa, né? Precisa ter, né? Gente. Estamos na China. Trouxe um. Ai, muito obrigada. Você gosta de chocolate, né? O Lucas fala o seguinte. Sente muito falta de chocolate aqui. Ah, coitão. Gente, muito legal a casa do Ivorino. 41º andar aqui nesse prédio em Shenzhen. E aí, Cece, o que você tá achando? Então, eu quero vir morar em Shenzhen. Bem, bem, bem. Bom, pra mim é só uma revelação inédita, então... Falar um pouco sobre isso. Vai ter que mudar de país, tá sabendo agora, né? Não, a gente até perguntou o quanto custa aluguel, né? Para morar aqui, tá. Precisa um aluguel. Precisa... Você precisa fazer um visto. Só. Eu já tenho visto. Eu tenho visto de business e vale 5 anos. Eu posso fazer muito business, né? Então não precisa nem voltar mais pro outro. Pessoal, valeu. É isso aí. Estamos aqui na China. Vamos ficar aqui. Falou? Sim, tchau. Eu vou sair do Brasil. Tchau, Brasil. Não, não, não. Agora o Bob, nosso amigo. Fala português, Bob. Tudo bom? Não, mas o Bob e o John e o Minzy. John e o Minzy são... Chen... Chen Shaopei. Chen Shaopei. Chen Shaopei. É o nome chineses. Agora você fala o que você fizer. A o meu... Chen Yi Rui. Chen Yi Rui. Tchau, chuchun Yi Rui. Pegou o sobrenome, né? Peguei o sobrenome. Eu quero fazer o mesmo sobrenome que você. E você? Seu nome é chinês? Mominá? Mominá? Ah, essa eu sei, não tá no encheque. Isso, Mominá. Mominá? É, seu nome é muito fofo. Eu gosto muito, eu me sinto Mominá. É verdade. As pessoas me chamam de Mominá e eu me sinto Mominá, essa sou eu. Aliás, falando em se sentir, a gente tava falando sobre isso a pouco, né? Como a Camila, que tá aqui há 5 anos e o Yuri, que tá aqui há 7 anos, já se sentem em casa, né? A China virou a casa e o Brasil virou as férias. É, quando a gente vai pro Brasil, a gente vai de férias pro Brasil, pra casa dos nossos pais. E daí quando a gente volta aqui, a gente fica... Oh, cheguei em casa! E Shenzhen é uma cidade que mistura muitas culturas, acho que já ouvi várias pessoas falar desses dias. Então é uma cidade muito jovem, então tipo, muito receptivo, né? É, porque é uma cidade muito nova, ela tem 40 anos, então poucas pessoas nasceram aqui. A maioria dos habitantes de Shenzhen foram pessoas de outras províncias que vieram pra trabalhar aqui. Sim, inclusive os brasileiros. Incluindo os brasileiros. Uma coisa muito legal também em Shenzhen, por justamente ser isso, que a maioria das pessoas que moram em Shenzhen não são naturais daqui, né? Então é uma cidade legal pra aprender o mandarim, porque como ninguém... Todo mundo é de um lugar diferente da China, cada um tem o seu dialeto, mas tem que falar mandarim. Aham. Porque é a língua em comum, né? Pra se comer na vida. Que é o gyune. Que é o gyune todo mundo. Eu vou me preparar uma comida super chinês. Ah, porque não tem nada de chinesa. Vamos ver. Uoooooooh. Xexé, Bob. Xexé. Xexé. E aqui a gente ainda comeu a comidinha, né? Queijo. Ah, verdade. Ah, não tá mais aqui. Foi retirado. Sequestraram o queijo e o salame da mesa. Mas eu me sinto muito, tipo, não na China, porque esses dias a gente come muito comida chinesa. Até me dão saudade de comida brasileira. A gente falando português, parece que a gente tá no Brasil aqui. É, não parece China às vezes. Várias vezes quando eu tô com a Camila ou com alguns amigos brasileiros, a gente fica comendo português e comendo a comida que a gente mesmo faz. Daí parece que a gente não tá na China. É. Agora eu sinto no Brasil, na minha casa. Ah, minha contata. Pode ser. Bem-vindo. Xexé. Eu só queria fazer um comentário. Esse é o pequeno Ivory. O presente que a Camila me deu quando eu não tô em casa. Ele tá fazendo companhia pro povo. Muito bonitinho. Camila, onde você arrumou essa almofada? No Taobao. Adivinha, onde tudo a gente acha no Taobao. E é muito legal porque eu contatei e mandei a foto do Ivory. E eu cheguei, acho que depois de dois dias que eu tinha comprado, chegou na minha casa. Já prontinho com a impressão com o rosto do Ivory. Como tudo a gente compra no Taobao. É muito rápido, a gente entra em contato num dia e no máximo três dias a mercadoria chega. É, realmente, a quem come-se faz anos já é assim, né? Já não é mais uma novidade nem para os chineses nem para os estrangeiros. É, é verdade. Então, gente, eu tô com muito fome porque nem tomo café. Vamos comer. Vamos comer, comida já está aqui. Vai, vai, começa a comer primeiro que eu vou filmar sua reação. Ah, eu comi isso primeiro? Claro, tu quer entrela. Muito bom, tá aprovado. Aprovado. Aê, chefe. Como fala, Bob? Obrigado. Obrigado. Muito bem, estamos online novamente aqui. A Camila e o Ivory estão guardando o equipamento de gravação. Um vídeo com o Assis e o Luca que vai estar no nosso canal Camilivo. Vai lá ver. Sim. Isso mesmo. E ficou uma conversa super legal, né? Acho que vale a pena assistir. E já se inscreve no canal e siga nas redes sociais, né? Aqui abaixo com o iluminador. Arroba Camilivo. Não se esqueçam, a gente conversou sobre vida na China, vida no Brasil, brasileiro na China, 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 enfim. Tudo. E agora a gente pediu licença para mostrar um pouquinho a casa deles aqui em Shenzhen. Sim, porque a Cici me contou que ela está interessada em morar em Shenzhen, eu não sabia, mas agora que ela já falou nisso, a gente vai dar uma olhadinha como é um apartamento em Shenzhen, né? Sou eu, sou eu. Vocês conhecem esse aqui? Conhece esse, né? Conhece esse e esse? Muito famoso no YouTube. Né? Eu gostei desse aqui, ó. É o Chaves. É o Chaves. Ah, que legal. Você tem por aqui? Chaves? Não, o Chaves eu comprei no Brasil agora. Ah, tem. Não, e ele está naquela posição que ele trava, né? É o que ele pague. Vamos lá, Ivory. Fejam bem-vindos a nossa casa, que é muito grande. Mas é assim, gente, só mora eu e o Bob aqui. Então é uma casa para duas pessoas, que tem um quarto, uma sala, um banheiro, uma cozinha e é isso. E é bonitinho. Ah, muito obrigado. Mostra aí, Cici. Aqui é a área de serviço. Vamos ver a área de serviço. Com a máquina de lavar roupa, alguns produtos de limpeza. Vamos ver se tem alguma coisa diferente do Brasil, sei lá. A máquina, né? Tem que saber chinês para usar. E esse? Esse daqui é um aspirador de pó para o chão, enfim. Ou para o sofá, essas coisas, que dá para tirar. Não sei se mudou isso. Deve ser, gente. Que ele tira assim, ele vira portátil. Ou assim, para o chão. Ah, eu acho que esse não tem. Aqui vocês tem aquele extensor para tirar o cabide, não? Não, porque a gente é alto. Ah, que alto. Porque eu alcanço aqui. Mas quando eu andava com a Camila, ela tinha. A Camila nunca ia conseguir alcançar ela. Nunca ia pegar minha cor. Bom, essa daqui é a sala, que é uma bela sala, uma sala grande. Ó, tem a Cici aqui que estava fugindo da câmera, mas na verdade eu estava seguindo ela com a câmera. E a Cici nos entregou, né? Muito álcool, muita bebida alcoólica nessa casa. Mas está tudo fechada. Mas está tudo fechado, é só o limpeito. Está tudo fechado. E a TV, esses móveis, tudo já estava aqui quando vocês alugaram? Só o topar que a gente comprou, mas já estava esse. Alguma coisa a gente comprou, mas a maioria dos móveis já estavam todos. É, eu acho que é bom comentar que esses aluguéis aqui dos apartamentos na China, a maioria já encontra alugado. Pelo menos na nossa experiência aqui em Shenzhen. Sim. Então isso é muito bom, porque às vezes a gente não quer investir num móvel que é mais caro, enfim. E geralmente já vem com tudo, televisão. Então só tem que pagar o serviço de internet, isso e isso. Mas vem com geladeira, tudo, prontinho. Não, e outra também, né? Se você compra tudo, depois quando você quer sair, você... Tem que levar tudo. Vai levar embora. É, então geralmente quem estrangeiro que mora aqui já pega a casa imobiliada, que daí não tem esse transtorno de mudança depois. E é bem tranquilo, porque no Brasil às vezes é bem difícil a questão burocrática. É, é. Alugar um apartamento. E aqui não precisa de fiador, por exemplo. Geralmente tu dá uma calção referente a dois meses de aluguel. E aí quando tu retornas no apartamento, eles te retornam esse valor desses dois meses de aluguel. Então é mais fácil nesse sentido, né? É bem prático. É bem prático mesmo. Eu vi um... a cozinha tem uma coisa que eu senti muito falta no Brasil, que é... Como chama isso? Exaustor. Exaustor. Sim, no Brasil tem, só que acho que não tem isso que é tão forte. Porque comida chinesa faz muito... É, porque chinês frita muita comida, então é obrigatório ter exaustor. É, sim, sim, sim. Esse deve ser bem forte, não? É. Nossa, esse é exaustor, hein? Meu Deus. Que belo exaustor esse daqui. Por exibir o seu exaustor. É assim que funciona, gente. Olha aqui dentro do exaustor, olha como funciona. Agora a parte mais assustadora da casa, é a mini sacada. Essa vista a gente viu, né? Quando a gente chegou. Sim, mas agora tem sol. Agora tem sol, a gente tá no andar 41. Nossa, isso é muito alto. Olha só, se você reparar, todos os apartamentos têm um ar-condicionado. Mais de um. Mais de um ar-condicionado. Tem um monte de ar-condicionado. Isso eu senti falta também no Brasil, que é muito difícil ter um ar-condicionado. Eu acho que no Rio tem mais. Em São Paulo, tipo, é muito difícil ter, tipo, você colocar um ar. É que São Paulo tem um clima perfeito, então não é nem muito fecho, nem muito frio. A gente, além de ter um melhor clima subtropical do país, a gente também tem as melhores pizzas do país. Não é uma pizza qualquer, assim, desse pessoal aí. Ah! Só no Rio de Janeiro, que coloca ketchup na pizza, sabe? Aqui tem dois gaúchos. Um churrasco. O melhor churrasco. O melhor churrasco. O melhor churrasco. O melhor chimarrão também. Aliás, o único, né? Porque aonde mais no Brasil. Tem que tomar. Gente, aqui na sala também tem uma arte do nosso canal Camilivo. Não se esqueçam de se inscrever. Ah, que legal! É eu e a Camila, na China, mostrando pra vocês. E esse aí embaixo? Esse daqui é o negócio do Partido Comunista, né? Isso, quando a China e a Rússia estavam aliando forças. E aí a união do chinês e do russo. Só que parece um quadro LGBT, então. Gostei. Ai, eu peguei. Ai, eu peguei. A Camila que me deu e já coloquei. Você sabe que parece o Yves e o Bob. Parece eu e o Bob. Aonde? Você é o loiro, por acaso? É o estrangeiro. É o estrangeiro e o asiático. Ah, entendi. Ah, realmente? Ah, vamos mostrar o quarto também. Pode mostrar o quarto? Claro. Tá bagunçado, mas vem comigo. Vem com a Cici, na verdade. Vai, Cici. Ah, eu também? Não, não, você. Vai, tá de casa. Ah, que fofinho. O quarto é bem pequenininho, mas suficiente para o governo. Ah, e tem o porco, é porque esse ano do... O ano do porco, é. É por isso? Não, a gente já tinha antes. E esse porco? E esse é porque o ano do porco. Ah, e pega sol aqui, que é muito bom. Nossa, eu, se eu morasse aqui, eu acho que eu ia dormir a tarde inteira nessa cama. E o arco de soneto também é o aplicador, né? Ah, e todos, é. Mas é que fica muito quente aqui no verão. No verão é muito quente, não tem condicionado. É. Fica quarenta graus, mais ou menos. Ixi. Mudando de ideia em três, dois, um. Não, não, não. Se tiver um arco de soneto, tá fazendo certo. Todos de pezinho descalço, meia, o chinelo, porque... E eu não tava. Agora eu tô. É que, geralmente na China, a gente não usa o sapato. O sapato fica lá na porta. O sapato fica lá no bop. E aquele, é, pra porta sapateiro? É, o porta sapateiro. É, geralmente tem o sapateiro, né? Na China. Olha! Que tecnológico! Olha que tecnológico! Isso não é tecnológico. Essa é uma tradição, né? É uma tradição. É uma tradição, né? Várias casas chinesas tem. Mas é legal, eu gosto muito. E eu adquiri esse hábito também na minha casa. De não entrar com sapato, porque eu acho que não traz as sujeiras, enfim. E as energias da rua. E as energias da rua. E as energias da rua. Então estamos furos aqui na nossa casa. É, é essa a ideia. Muito bem! Muito obrigada, gente! Muito bem! Nossa! A gente amou receber. Estou abraçando também. Olha que louco! Bem-vindos! E a gente, espero que vocês querem assistir embora agora. E eu vou. É até pra ti, Lucas! Não esqueça de se inscrever no canal. Acesse o sininho. Seguir nas redes sociais. Deixar os comentários. Deixar os comentários. Deixar os comentários. Dar like. Se inscrever no Camilino. Porque eles vão mostrar as coisas de Shenzhen. Uma cidade muito jovem, muito tecnológica. Tudo mais! E até os países da Ásia, né? Cada viagem que a gente faz, a gente coloca lá no canal um videozinho. Então tem vídeos de vários países também. Isso mesmo! Ok? Até a próxima! Até a próxima!